Olá, pessoal! Hoje a nossa dica é para você que tem dúvidas de como configurar o seu e-mail no iPhone e no iPad. Então, é uma dica muito fácil e simples. Vamos ao passo a passo? No seu iPhone, você vai em Ajustes, serve tanto para o iPhone quanto para o iPad, tá bom? É o mesmo procedimento. Você vai achar o envelopinho, aí você vai selecionar Adicionar uma conta. Esta dica, nossos clientes da AWS, a gente sempre disponibiliza o webmail pelo Gmail. Então, também vai facilitar para você que já é nosso cliente novo e de repente está com o seu equipamento novo e quer configurar. Ou para você que tem Gmail, que hoje todo mundo tem Gmail. Então, você vai selecionar o tipo de e-mail. Aqui você vai colocar as configurações do seu e-mail. Nome, eu vou colocar como exemplo o meu, Alexandra. O e-mail, digita a sua senha. Pronto, configurou a sua senha, clicou em Seguinte. O Gmail, ele vai te dar essas opções. Se você quiser que ele faça a configuração automática com o seu e-mail, você deixa essas funções habilitadas. Pronto, agora você já configurou sua conta e ela está cadastrada aqui na sua parte de configurações de e-mail. Uma dica muito importante para você é saber o que significa o push. Push nada mais é do que você receber as notificações de e-mails automática. Então, para você deixar ela habilitada, você coloca aqui, está vendo? Obter novos dados. Vai estar ativado como push. O que isso significa é que o seu iPhone, ele vai se conectar automaticamente a cada 15 minutos, a cada 30 minutos. Se você quiser deixar manualmente, ele só vai funcionar quando você clicar no envelopinho. Agora que você já configurou seu e-mail, você vai rolar até a parte de assinatura, aonde você vai assinar os seus e-mails automaticamente. Pronto, é essa a nossa dica. Muito simples, muito fácil. Mas, se você ficar com alguma dúvida, acesse o nosso site, wssites.com.br Não deixe de se inscrever no nosso canal e curtir essa dica. Obrigada e até a próxima!